salve salve estamos aqui nicolas walter salve mais um solta voz bda mano isso aí uma oportunidade única aí mano tem um cara aí do sul representando o rio grande do sul aí é isso aí na nossa batalha e trocando uma ideia com o pessoal aí tirando algumas dúvidas certo certo se apresenta aí irmãozinho salve rapaziada meu nome é nicolas volta da silva aí volta com w certo só lá de porto alegre do rio grande do sul onde é frio pra caralho apesar de que hoje está frio aqui mano mas é lá é mais ainda às vezes é isso aí mano realizando mais um sonho colando em são paulo sempre que escolar participando da batalha da aldeia e de outras batalhas aí no quarto do sonho que começa pelas batalhas e se Deus quiser vai terminar um dia com música e tal da hora e quantos anos você tem irmão 19 anos caralho tu é novão em mano você tem cara de ser mais velho já falaram isso aí eu falaram que eu parece que eu tenho 23 22 mas eu não sei lá mano eu não me vejo assim tá ligado aí você se vê como uma pessoa madura ou você é molecão porra velho depende da hora tá ligado tem horas eu sou maduro tem outras horas que eu que eu faço a merda velho que é normal tá ligado essa meio que eu tô numa transição tá ligado eu tô tendo que ser muito adulto em uns momentos mas às vezes a vontade de ser criança em outros tá ligado eu sei como é eu tenho 27 quase 28 eu sou um idiota ainda mas e aí nego você namora né mano como que é para o namoro com a vida tá ligado a fazer com hip hop aí da hora eu não namoro tô procura da da batida perfeita tipo isso e pegou alguma paulista aqui ó peguei peguei pior que peguei velho mas esse termo é feio né beijei mas paulista aí me dei bem com as minas aí pode crer mas aí ó já também já aderiram ao feminismo aí ó a mente da mal visionário mas as minas pega nós também é eu pego também todo mundo pega na rai foda-se isso aí e mano conta pra nós irmão você começou velho com freestyle mano rap com quantos anos ali porra mano eu não escutava muito rap pra falar real tipo escutava outras paradas escutava pop escutava outros bagulho nada a ver só que meu irmão mais velho começou a fazer rap lá de porto alegre é de um grupo milianos de rap e meu irmão mais velho ele participou de batalha de rima que tinha lá inclusive a nossa batalha lá é inspirada na batalha de santa cruz aqui de são paulo que massa mano como chama seu irmão jefferson walter até o volta também tem o volta também é sobrenome valter é sobrenome bota o ferro e acredita eu tenho essa parada do ângelo velho eu não uso acho que pode crer da hora da hora então depois de ver meu irmão consegui fazer com uns 15 anos mais ou menos 14 15 eu fui tentar fazer só que eu demorava uma hora para fazer uma rima com sentido tipo era muito devagar meu raciocínio não conseguia tá ligado daí eu parei de tentar mano só fiquei olhando vídeo sempre olhei vídeo de rima dos 15 daí dá uma fiquei um ano sem olhar vídeo daí voltava daí ficava um tempo de olhar de novo então 15 anos era quatro anos atrás é mais ou menos e com 18 anos mano no ano que eu fui que eu tinha 17 ia fazer 18 eu comecei a olhar vídeo todo dia de batalha sem rimar e quais batalhas você assistia mano batalha do tanque sempre batalha do tanque tá ligado inclusive tive a oportunidade de conhecer uns mano da batalha do tanque pra mim é um sonho se realizando tá ligado da hora assim como conhecer gente da aldeia também pra mim é foda só que quando eu conheci na aldeia eu já era emissivo já tinha uma carga já né mas assim olhava batalha do tanque batalha do museu olhava batalha do sul que ninguém olha muito batalha do mercado porra mas batalha tradicional pra caralho lá de porto alego do mercado fala outras batalhas aí eu comecei inclusive mano foi lá isso tem a batalha do marinho no sul tem a batalha do arco que é a batalha que eu criei que eu organizo hoje junto com outros mano do arco isso criei junto com o mano antônio madrid é meu melhor amigo começou no mesmo dia que eu a rimar que louco tá ligado e enfim depois de olhar meu irmão rimar e tal a gente estava se pirando há tempos eu e meu amigo de ir olhar de de pelo menos olhar as batalhas ou se inscrever e tal só quando chega mano eu olhava só pelo computador tá ligado só pelo computador quando chega pessoalmente numa batalha velho arreguei tá ligado eu fiquei a primeira vez isso mano eu fiquei um mês indo olhar a batalha porque eu tinha vergonha de me inscrever tá ligado eu sei como que é isso mano eu meia segurança né mano um mês indo olhar a batalha só pra ver só porque eu não tinha coragem de me inscrever quando eu comecei a olhar uns mano que se inscreviam e que eram muito ruim tá ligado velho eu pensei se esse mano tá se inscreveu mandou isso aí e teve grito porra porque que eu não posso tentar tá ligado daí eu me inscrevi na batalha do mercado na real eu não queria escrever de novo mas o antônio meio que me inscreveu à força que é o meu amigo pode crer e daí não tem até o vídeo nicolas contra barthes nicolas versus barthes na batalha do mercado foi a primeira batalha da minha vida e você ganhou ganhei mano aí caralho até semifinal perdido por mano slashin que também era inspiração para mim eu vi a vida de slashin do mal com o iago zandril de vários manos do sul da mais antiga de freestyle do meu irmão também chesk sintomas mano muito pesado da antiga e daí depois que eu escrevi a primeira vez participei tive um retorno do público assim mano eu nunca mais parei tá ligado nunca mais parei mesmo e foi uma parada muito rápida pra mim porque tipo eu comecei com as para tipo não tinha como eu era fã da batalha do tanque eu sei louvor eu comecei só falando de aparência mano eu era só gastação no início tá ligado que massa é gordo igual não sei o que é bastante ideologia né não sua só ideologia mano a maioria das batalhas do sul não aceita mais pederastice bagulho que aceitava um tempo atrás agora tá modernizando um pouco tá ligado então não aceita mais muito é muito mais irado o retorno de quem manda uma idéia fera do que só quem fala de prima não que esteja errado tá ligado fala o que quiser uma batalha de rima até porque as batalhas são reflexo da sociedade tá ligado do que o senso comum da galera e tal mas está sendo muito mais valorizado lá onde a gente onde eu moro não as paradas mais inteligentes assim com certeza e daí mano porra dez meses depois velho a aretha que é organizadora e criadora da batalha do mercado junto com outros mano do junto com outros mano do de la moto e tal que é um grupo lá de porto alegre também muito famoso tá ligado que também é minha inspiração e tal ela o que ela entrou em contato de algum modo com os caras que ganham da família de rua que organizam nacional então ela vem me dizer dizer pra vários emissoras por rio grande do sul ganhou uma vaga no duelo nacional de emissoras a oportunidade exatamente é bem quando eu mano eu sou o cara mais sortudo no mundo é porque os caras da antiga do meu estado da minha cidade fizeram pelo freestyle acabaram culminando bem na época que eu entrei tá ligado na as batas tipo os caras ergueram toda uma base para eu cheguei a minha geração chegar e poder rimar que foge e tal então reconheço muito os caras que vieram antes de mim eu acho muito porra agradeço muito a eles todos e eu dei sorte mano no ano que eu comecei teve vaga para o nacional bem na época do nacional tipo eu tava pensando em parar de batalhar porque eu já eu me desanimei tá ligado mano tipo eu tava pensando mas aqui não vai levar nada na verdade eu não moro numa cidade que tem muita mídia eu acho que eu tenho que parar com isso e focar de uma vez na faculdade que eu faço faculdade de trabalho tal só que daí vem essa vaga do nacional mano deu porra é agora mano eu dou a vida pelo meu sonho ou não vai rolar tá ligado pode crer você ganhou a vaga você conquistou mano conquistei mano eu tive que porra eu ganhei mas eu ganhei uma seletiva a primeira de todas fui focado demais tá ligado mano foi aí que brotou speed flow na minha cabeça tá ligado olha aí velho do nada nicolas contra jw na batalha da morte o jw parceiro seu que tá aí em são paulo também na hora que eu faço assim que ele não tem dois dedos aqui tá ligado dois falantes aqui sério mesmo eu faço homenagem a ele assim ele pode explicar depois porque que ele não tem mano que é muito engraçado eu prefiro deixar de falar e foi na batalha contra ele que mano minha cabeça não sei o que aconteceu é o bicho a minha intuição tipo surgiu mano eu tava com tanta raiva e vontade de ganhar aquela parada que brotou eu comecei a rima rápido e com a volta da 5 comecei a falar meu nome no speed flow também e depois disso eu treinei melhorei tal mas foi esse foi o início de tudo essa batalha foi o início do speed flow praticamente quando brotou na minha cabeça vai lá e rima rápido tá ligado tem uma idéia soma pode crê manhã e aí você foi para o nacional e depois parei no nacional no que eu comei eu tinha medo de me escrever fui passei o mc de nível nacional em dez meses e pra mim foi um absurdo mano porque como eu só havia vídeo no youtube parecer que eu tava dentro do desenho que eu olho quando eu cheguei no nacional porque tu viu os mano de f do rio de são paulo só os caras referência não está lá mano todo mundo que que tu reconhece está lá naquele local é tipo um santuário do hip hop aquela porra mané tem grafite break dance por um lado tá ligado mano de j mc tem até a cultura mano a cultura mostra a força total dela naquele dia não não só naquele dia claro mas aquele dia mano é uma amostra de que tem força 10 mil pessoas prestigiando tudo isso mano foi pesado de todos os cantos né cara e o primeiro dia que eu dei autógrafo na minha vida mano que quem diria que eu tá ligado mano eu rimava sozinho brincando na minha cabeça não sou ninguém tá ligado eu tava lá dando autógrafo tirando foto e mano você se destacou pra caralho você tem noção disso mano foi um divisor de águas pra mim mano foi uma uma batalha mudou minha vida tipo assim nego eu achava que nem no sul não tinha né mano alguém com potencial né mano sim o cachola participou da liga dos mcs em 2007 eu acho que então cachola é um cara que também mano eu fui ter conhecimento através do happy box velho e o cara é monstro a voz dele velho puta que pariu raga né raga muffins bagulho é muito foda e mano então a batalha mudou minha vida o nacional mudou minha vida foi que eu comecei a ter seguidor aí que eu comecei a ter gente de tudo que é lugar me chamando convite que pra batalha da aldeia por exemplo mano como que eu tive tive a batalha do museu eu tive convite para um monte de batalha famosa né mano e tô construindo ainda tô pavimentando o meu caminho ainda tipo falta falta muito ainda mano eu acho que eu não consigo sustentar a minha mídia ao longo do ano tá ligado por causa do lugar onde eu moro na verdade sei lá mano por não ter tanto investimento por minha parte de repente nisso mas você continua estudando né continuo mano faço faculdade de administração lá em porto alegre qual ano que você tá qual semestre terceiro semestre a então tá bem no começo ainda eu fiz engenharia de computação você não pretende sair do seu estado um dia pretendo morar em são paulo pretendo morar ou no rio tá ligado pretendo transfere a facul carai vou tentar fazer aqui tipo eu tenho que transferir a facul e arranjar trabalho aqui tá ligado e eu tô inclusive com os projetos agora eu virei youtuber mano tá ligado você virei youtuber sim eu tô com montando estúdio lá em casa então eu vou eu faço eu vou fazer a reação análise de batalha de rap vou rimar num lugar tipo sei lá mano vou pedir lanche rimando fazer uma parada interativa na hora vou fazer a reação nas minhas próprias batalhas de brincando vou fazer muita coisa no canal sobre batalha de rap vai ser mais ou menos isso que eu na hora e vai ser no seu canal pessoal nicolas volta isso nicolas volta da hora galera se inscreve aí família nicolas volta escreve lá mano nicolas volta que tá bombando lá tá com 20 mil inscritos mas eu não tô colocando muito vídeo quando eu botei deu uma crescente grande mas eu parei caraca 20 mil bastante velho mas quando eu voltar a botar espero né cortei o cabelo aí e aí ele vai o lc vai ficar com inveja aí você vai ver na câmera aqui nossa velho e assim mano você pretende fazer algum projeto musical mano você tá entendendo eu vou participar do projeto escarne da batalha da aldeia e vou fazer uns sons com uma molecada aqui de são paulo já também o projeto escarne vai ser aquele acústico que vocês gravaram qual que tem o acústico também que você fizer que vocês fizeram aqui né tem não mas eu não fiz parte do que já fizeram eu vou fazer um acústico ainda só que eu não sei quando eu sei que eu vou fazer tá ligado no escarne eu acho que eu vou fazer uma parada mais pessoal minha tá ligado fazer um som mais sei lá mano citando o que eu já passei a minha vida dificuldade que eu tive essas paradas assim da hora curti muito o som do jaffari caralho do jaffari foi pesado em um lado pra caralho já farem se que eu me separam a chave nossa eu olhava todos e ainda acho na verdade eu olhava todos os vídeos dele mano por isso que foi muito estranho às vezes tipo eu venho para a batalha de trio por exemplo tava eu tava na mesma batalha que já falei tá ligado mano que o crise de bh mano mano que eu olhava a sua vida então mano como que foi a experiência é que que se achou da batalha de trio aniversário de um ano da bda mano sem palavras eu tinha uma fila dando a volta no quarteirão do bagulho inteiro umas três vezes tá ligado tipo tu passava era reconhecido nicolas walter uma mina vem me dar oi chorando pelo amor de deus caralho que sem palavras tá ligado quando é que eu ia ter um reconhecimento de cima é tipo eu acho muito foda porque tu te esforça muito para melhorar uma coisa quando ganha reconhecimento de qualquer pessoa é a melhor coisa do mundo tá ligado não importa a gente né cara da o da um gás né lá no fim do túnel para continuar mano e dá vontade de parar às vezes não às vezes não tá ligado é isso aí e a energia lá velho você sentiu alguma coisa tipo assim fora do comum lá mano sim mano todo mundo tava ligado na lá tipo é muito estranho tu lotar uma casa de festa com pessoas interessadas em ver batalha batalha de rima tá ligado mano porque tá se tornando tá se tornando antes era tipo só um afiliado do rap tá ligado melhor só uma parada tipo tem o rap mesmo e as batalhas que não é tomada hoje está muito grande tá ligado tá um se tem o rap game tem o freestyle game agora tá ligado tá virando falta pouco para virar uma indústria parada na minha cabeça não sei se falta pouco muito mas daqui a um tempo eu acho que que vai ser muito mais comercial esse lance das batalhas tanto como foi a batalha de trio tá ligado lotar um lugar fechado o pessoal ligadão na batalha entendendo cada rima tipo não gritando para rima clichê gritando para rima foda de verdade prestando atenção nos mcs em como eles agem porra isso eu achei muito foda nossa da hora eu fiquei também impressionado cara foi o melhor um dos melhores dias da minha vida velho certeza e assim nego tem alguma batalha que você não foi que você tem vontade de colar velho são paulo não no brasil inteiro assim mano eu já batalhei no nacional no viaduto mas eu queria participar do duelo de mcs tradicional que tem pegado não sei se é quinzenal acho que é eu queria eu quero participar da da batalha de santa cruz que eu vou sábado agora batalha do tanque com certeza a batalha do tanque da tenha da trindade eu acho também lá né mano tem tem acho que sim essa aí também mano qual batalha mais que eu acho muito foda batalha do relógio em brasília eu não pude colar acho que das batalhas que eu conheço que são mais reconhecidas até agora eu quero batalhar individualmente na aldeia eu pode esperar de trio idade dupla que teve foi o jw até na última quero participar individualmente você que vou ver se eu consigo transferir a passagem até um dia depois que eu vou agora terça iria é tem que ficar aí mano tem que ficar ela fica mais uma aí para disputar da hora da hora nego e aí irmãozinho falar para você nego maior satisfação mesmo velho tem recebido você aqui mano em são paulo conhecer sua pessoa mano e assim nego mó admiração mesmo toca aqui é foda velho eu que admiro vocês são humilde pra caralho mano porra mano foda velho na hora que eu falei na hora que eu fiquei sabendo que você ia colar pra cá eu falei mano da hora mas esse moleque já tem cara de ser mil graus e já conhece a pessoa de de trocar ideia só só pela rima velho mano eu queria até esclarecer isso aí tem muita gente que me acha arrogante mano tipo lá onde eu moro tem muita gente que acha mas às vezes tem gente que acha que eu sou não sei mano daqui a pouco eu acho uma parada não sei pelo jeito que eu acho nas batalhas é que na batalha de sangue tem que te impor tá ligado então tu não pode batalhar tipo tem que ter um ego e falar do caralho isso na hora da batalha na hora sim mano você tem que ser o cara na batalha tem que te achar o mano tem que fingir que tu é o emi na hora da batalha não pelo cabelo tá ligado mano mas tu tem que confiar em ti mano porque assim se tu não confiar em ti os outros vão te derrubar mano então eu penso penso isso tá ligado não sou arrogante viu quem conversar comigo sabe a gurizada sabe que eu sou engraçado pra caralho é mano eu sou muito retardado tá ligado não tem como me achar arrogante mesmo eu sou muito idiota velho sou idiota demais pra ser arrogante é isso molecote satisfação Nicolas Walter vamos fechar com freestyle aí vai vai fazer um beatbox aqui então já chegou no beatbox eu referi mc e mando e mandando aqui em barueri fazendo o que eu penso né mano sabe na hora do show a cara segundo que passa você acha que eu mando speed flow olha como eu chego tá ligado mano Nicolau com certeza agora esse meu não completo tá ligado mano que eu vou refazer no freestyle eu não recebo veto até posso dar uma enrolada mentira não enrola e eu volto depois até porque eu faço freestyle agora sumiu na neblina olha um dois que eu chego mandando né ó como que eu chego fazendo vem comigo meu mano porque nesse movimento que eu tô crescendo eu penso e repenso no ritmo intenso por isso que eu vento agora eu tô propenso e no final das contas mano no freestyle eu cresço eu Almost eu eu